E fala galera, beleza? Eu sou o Rick Menos e mais um vídeo aqui do canal galera E dessa vez eu estou trazendo pra vocês galera uma teoria muito top sobre a nova atualização, né? A possível nova atualização Minecraft Caves, né galera? E antes de começar esse vídeo eu já queria pedir pra você deixar o seu like se você for novo aqui no canal Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nem... Já ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, né galera? Lembrando que é só uma teoria, não tem nada confirmado ainda, tá? Porque vocês sabem, né? Que a Mojang é cheia dos trolls Mas vamos deixar de enrolação e bora lá pro vídeo E bom né galera, então vamos começar aqui a analisar o trailer, né? Que a Mojang lançou, né? Da Minecraft Villain Pillars Oficial, né? Então, bora lá! Ok, por enquanto nada de anormal que não esteja no jogo, né? Tá, mas vamos vendo aqui Opa, 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 isso é errado gente Isso não tá certo Que eu saiba, né? Esse Willard é super preguiçoso O que ele tá fazendo ou trabalhando aqui, né? Aí cara, é isso aí mesmo Não pode ficar à toa aí não, tá? Fica a dica aí, tá? Duda, ouviu? Não pode ficar à toa na sua casa não Mas bom, por enquanto aqui tá tudo de boas, né? Aí, de novo gente Nossa, pelo amor de Deus Acho que esqueceram de trocar a skin desse carinha aqui Mas ok, por enquanto tá tudo normal aqui, né? Nossa, olha o gatinho Gente, amei esse gato Pera aí, pera aí, volta, volta, volta Olha o gato com a cabeça, meu Deus do céu Tá, né? Isso aí Olha, tem uns endames aqui, né? Eu sininho ali E um Willard dentro do barril vai entender, né? Tá, eu não sei o que é esse bloco aqui no chão Não sei o que é Acho que parece uma lanterna Acho que é uma lanterna Tá, também tem alguma coisa ali no andame Só que não dá pra enxergar muito bem, né? Opa Volta aqui um pouquinho Ok Ah não, não era nada não Tá, hum Tá, aqui temos vários Willards brincando, né? É, acho que seria bem legal se colocasse essas funções nos Willards, né? Se tivesse animação e interação assim com os outros, né? Seria bem legal, né? Imagina eles brincando aí nas vilas Mas ok Aqui temos uma invasão de Pillards Normal por enquanto, né? É Opa Deixa eu só dar uma analisadinha aqui, né? Olha, parece que vai ter tipo aquele sisteminha do PC, né? Que você meio que bate assim E tem que esperar um pouquinho pra bater Aqui tem algumas partículas de fumaça É isso? Bom Não vamos levar tudo aqui ao pé da letra, né? Porque tem algumas coisinhas Que é só pra deixar a animação mais bonitinha, né? Mas seria bem legal Se a gente tivesse meio que Essa animação de poeira Quando a gente corresse Ou quando tivesse algum mob Em movimento, né? Seria bem legal É, né? Que de fato é uma animação bem bonitinha, né? Mas Este ponto aqui É o que dá na polêmica, galera Como vocês podem ver Eles estão comemorando a vitória, né? E eles Meio que estão jogando pra cima Alguns dos materiais que eles vendem Só que reparem nesse clérigo Que tá ali atrás E Repara aqui Que ele tá jogando Meio que uma pedra azul, né? Primeiro ele joga uma redstone aqui, né? Deixa eu voltar aqui Olha lá Ele joga uma redstone E depois Ele joga uma pedra azul, né? Que é Provavelmente, né? Uma teoria que Seja Um dos itens Da nova versão, né? Da Caves Mas Essa é só uma teoria Porque Talvez, né? A Mojang colocou isso aqui Só pra deixar a gente mais animadinho Mas É, tá aí, né, gente? E ele comemora, né? E, bom Agora vamos passar aqui Pra Começar a analisar aqui É O trailer O trailer lá do Do Minecraft Dungeons, né? Que também teve um monte de spoiler Gente, tipo Ele foi lançado Antes Daqueles novos blocos Que saiu pro PC primeiro Sabe? Tipo Mesa de cartografia O sino E essas coisas Tinha saído pro PC primeiro Mas O trailer saiu antes E o trailer Tá cheio Daqueles blocos Com spoiler Gente Se vocês perceberem Mas Bora lá, né? Bom, galera Já estou aqui, né? E vamos começar a rodar Bom Bem aqui no comecinho A gente já pode notar Alguns Cristais azul, né? E alguns Cristais vermelhos Que provavelmente devem ser Cristais de redstone Provavelmente E esses cristais Azuis Aqui Azuis Oxi, meu Deus do céu Esses cristais Azuis aqui Podem ser Aqueles cristais Daquele pó, né? Que o village Tacou pra cima É Bem provável, né? Talvez Mas vamos continuar aqui, né? Aí, ó Aqueles cristais Vermelhos Parece muito redstone Eu tenho certeza Que é redstone Opa Bom Aqui do lado aqui Que eu acabei de perceber Tem um minério, né? Meio Amarronzado Com umas pedrinhas azuis Bom Eu não sei bem Se é um minério, né? Mas é bem provável Que seja Talvez seja um minério Novo desse Bloco Desse bloco, não Dessa redstone azul, né? Nossa Redstone azul É legal, né? Redstone azul Legal, né? Vamos dizer assim Dessa bluestone Talvez seja o minério dela, né? Bom Mas vamos continuar aqui Aqui Nós já temos Os barris Aqui atrás, né? Que é bem evidente E no momento Nada de estranho Aqui, né? Mas Temos os barris aqui Não sei se Se esses outros blocos Aqui do lado Também são barris Mas É Tá com uma textura Meia estranha Mas eu acho que São barris sim Ok Aqui A gente já pode analisar Que tem alguns Que tem os villards, né? Com As novas skins E aqui No fundo Temos um pillard, né? E bem aqui Tem um novo bloco Parece Que parece um porco Que aquelas classificações De bloco lá De pedra talhada Parece bastante, né? Mas tá com uma moldura Meia diferente Provavelmente deve ser Algum novo bloco Que você vai tá conseguindo Fazer aí, né? Mas enfim Aqui do lado Tem Não sei o que que é isso Parece um poço De lava Não, não é um poço De lava Parece um caldeirão Aqui com lava, né? É Pode ser que seja Um caldeirão com lava Mas é bem pouco provável Porque O caldeirão tem Quatro pernas E a gente vê duas Sei lá Dois negócios segurando Do lado Pra não cair, né? Então provavelmente Vai ser É Pra poder armazenar A lava, né? Um novo bloco Pra poder armazenar lava Porque A gente vê bastante Em mods Principalmente no industrial Que a gente tem Meio aquelas gaiolinhas Que servem Pra armazenar lava E bem Aqui temos Um novo negócio De iluminação Que parece meio que Eu esqueci Como é que é o nome disso Fica muito Em construção medieval Que é como se fosse É como se fosse Tipo uma fogueira Só que É diferente Um pouquinho Mas enfim Vamos continuar Aqui, né? Tá Temos os barris Aqui atrás Aí, ó Novamente Aqueles cristais De redstone Então Com certeza Vai estar Vindo isso aí, né? Se tiver A nova Atualização Se for caves Porque Ninguém tem certeza De nada Mas ok Bom, ali no fundo A gente pode perceber As lanternas Né, galera? As lanterninhas Acho que vieram E bem Agora Reparem Nessa cena aqui Que tem Meio que Um carrinho Com alguns Cacos Daqueles Cristais de redstone Passando Porque seria Seria bem legal Tipo Se tivesse Nas cavernas A gente Conseguisse Meio que Botar Nossos minérios Dentro dos carrinhos E levar Eles, né? Porque Sério Ia desocupar Um espaço Enorme No inventário E também É uma função Bem legal Que pode Adicionar Aí Mas Aqui No canto Parece Cobblestone Não sei Mas parece Muito aquele Outro minério Lá Mas acho Que é Cobblestone Né Aqui Essa questão Aqui Galera Bem aqui Embaixo Tem tipo Um Golem De redstone Ou um Um Ogro Quem sabe De redstone Passando aqui E é bem Provavelmente Que vai ser Um novo Mob Que vai Estar Spawnando Nas cavernas Para poder Deixar um pouco Mais difícil Né galera Porque Tirando aqueles Mobs Normais Que já Spawnam À noite No overworld A gente Não tem Nenhum Outro Mob Agressivo Específico Para as cavernas Tirando As traças E as aranhas Mas elas São bem Mais raras De achar Sabe Aquelas Aranhas Pequenininhas E as Novas E as Novas Nossas Novas Meu Deus Do céu E as Nossas Silverfish Né galera Que são as Traças Ô bicho Chato Do cão Mas Seria bem Legal adicionar Esse golem De redstone Né galera Que ele fica Andando aí Pelas cavernas E bom E bom né Vamos continuar Aqui Tá Isso Aqui Foi Muita viagem Na maionese Mas Isso aqui Foi muita viagem Na maionese Mas Eu acho Não tenho Certeza Né Que tipo Vão adicionar Algumas novas Ferramentas Né Com aquele Vão adicionar Novas ferramentas Com prováveis Novos minérios Né Porque aqui Eles mostram Opa Peraí Vorta 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 Bom Aqui ele mostra Algumas Adagas Né Adagas Aqui E mais aqui pra frente Temos um cajado Com um brilho azul Né Poderia Sei lá Tá usando aquela Bluestone Lá pra colocar Seria bem legal Né E que Nós temos um Martelo Né galera Que Seria Ferramentas Bem legais Se fossem adicionadas Aí né Que É bastante presente Em mods Né Mas até hoje Nunca foi adicionado Ao minecraft Né Mas vamos continuar Aqui Bom Aqui A gente também pode ver Algum minério novo Né Eu acho Ou talvez Só uma areia Misturada com Pedra Mas É Eu não sei Aqui a gente também pode ver Uma escada De um bloco novo Né Bem provável que seja O bloco dessa areia Com Pedrinhas Sei lá Enfim Né E Bom Nessa parte aqui A gente pode notar Novamente Aqueles cristais De Red De Bluestone Lá no caso E Novamente Esse minério Né E eu E eu acho Que essa terra Que tá aqui no meio Pode ser aquela terra Grossa Talvez Mas também temos Um elevador Aqui né Que é outra Muita viagem Na maionese Mas tudo bem Que eu acho Que também seria Uma boa alternativa Adicionar Elevadores No minecraft Não sei Pra gente poder Tá explorando As nossas cavernas Pra não precisar Tipo Quando for subir Não precisar Ficar pulando O bloco Colocando Assim Ter o perigo De cair um monte De cascais Na cabeça Porque É Seria uma alternativa Bem legal Pra tá adicionando Né E bom Agora nós temos Essa cena Aqui né Que novamente Mostra aqueles Bloquinhos Lá Que eu tinha dito Né Que Aí como vocês podem ver Que tá bem melhor Que serve tipo Uma iluminação E Ahm Tá Deixa eu dar mais Uma analisada Bom Aqui não tem mais Nada de diferente Né Pelo menos Ao olhar dos olhos Não tem mais Nada de diferente Além dessas luzes Que eu disse Né E Novamente Aqui Temos Aqueles Cristalzinhos Né E bom galera Este foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí E se inscreve no canal Pra poder Estar nos ajudando Lembrando que Agora Tem vídeo novo Todas as quartas-feiras Então já ativa o sininho Pra não perder nada E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra que eles fiquem Por dentro De todas as novidades Aqui no Minecraft Né galera E É isso Galera Fui Tchau 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 Tchau